São 5 milhões de reais para a Força Aérea Brasileira continuar o transporte de órgãos doados para transplante. A FAB pode solicitar um novo repasse quando precisar. O trabalho é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Defesa e teve início no dia 6 de junho. O objetivo é garantir mais rapidez na entrega dos órgãos. É uma parceria humanitária pela vida, de esperança e que está dando certo e vai dar muito mais certo daqui para frente. Para poder possibilitar chances de vida para as pessoas que precisam sobreviver. Desde que a medida começou a valer, a FAB já transportou 47 órgãos e até julho desse ano, quase 700 órgãos já foram transportados em todo o Brasil, que é referência mundial em transplantes. No ano passado, foram realizados no país quase 24 mil transplantes, mais de 87% deles pelo Sistema Único de Saúde. Quase a totalidade dos transplantes são pagos pelo poder público. Isso é um compromisso que o governo fez em prioridade pela vida e nós ficamos felizes de ver que agora, com mais agilidade, junto com a FAB, poderemos salvar muito mais vidas de brasileiros com essa parceria.